Pra você comemorar o final de ano com o verdadeiro espírito de Natal, a Prefeitura preparou um presente incrível! Natal Encantado Jundiaí! Exposição de presépios e apresentação de corais no solar do Barão, feira de artesanato de Natal no Tírculo Italiano, além de iluminação decorativa por toda a cidade! Confira a programação completa e um Feliz Natal Encantado! Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas.